Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News 23 de maio de 2012. Acaba a greve do metrô em São Paulo. O repórter Vinícius Marra tem mais informações. Boa tarde, Vinícius. Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Olha, o fim da greve foi anunciado agora há pouco pelo presidente do sindicato. E, portanto, ficou acordado aí um reajuste de 6,17%. Essa proposta foi apresentada hoje à tarde, mais cedo, numa audiência feita no Tribunal Regional do Trabalho. Essa proposta depois foi colocada aqui em Assembleia e depois de um longo debate, a maioria dos metroviários aceitaram a proposta, a maioria aceitou essa proposta e, portanto, coloca um reajuste de 6,17% e também um aumento no valor do vale-refeição de R$ 19,00 para R$ 23,00 e no vale-alimentação de R$ 150,00 para R$ 218,00. Os metroviários já voltaram imediatamente ao trabalho e não terão esse dia de greve descontado. Neste momento acontece também uma reunião junto com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho propôs essa reunião também com os sindicatos dos ferroviários e também os representantes da CPTM, já que houve também hoje a paralisação de funcionários de duas linhas dos trens. Eles estão também reunidos neste momento para a tentativa de chegar no acordo e suspender também uma possível greve amanhã. E hoje quem precisou, o paulistano que precisou aí do transporte público, teve muito, mas muito trabalho. Veja aí na narração de Gabriel Cruz. A greve parou duas linhas da CPTM e apenas trechos de linhas do metrô funcionaram parcialmente. A cidade registrou recorde histórico de congestionamento no período da manhã, com 249 quilômetros de lentidão às 10 horas. O rodízio de veículos foi suspenso, houve filas nos pontos de ônibus e a SP Trans acionou o programa emergencial, o Paese, colocando mais veículos nas ruas. As linhas com destino às estações do metrô tiveram o trajeto estendido até a região central. Mesmo assim, o dia foi caótico para muitos paulistanos, que deixaram de ir ao trabalho e perderam compromissos. A decisão do Sindicato dos Metroviários de São Paulo de optar pela paralisação ocorreu após uma audiência com representantes do metrô, que terminou sem acordo nesta terça-feira. A Justiça do Trabalho determinou, no entanto, que o Sindicato dos Metroviários mantivesse 100% da frota funcionando durante os horários de pico e 85% nos demais horários. A Justiça também proibiu a liberação das catracas. A cobertura completa sobre o fim da greve do metrô em São Paulo e a volta para a casa do paulistano, você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. O presidente Dilma Rousseff deve decidir até amanhã sobre vetos ao Código Florestal. A informação foi dada hoje pela ministra de Relações Institucionais, Denis Salvate. O código, que teve a votação finalizada no Congresso, no fim de abril, chegou à Casa Civil no último dia 7. O prazo que a presidente tem para sancionar ou vetar integral ou parcialmente o texto se esgota nesta sexta-feira. Juntamente com o anúncio dos vetos, disse Deli, deverão ser anunciados textos complementares, que servirão para cobrir eventuais vácuos na legislação ambiental. A ministra, no entanto, não especificou por meio de qual instrumento legal isso se dará, se por medida provisória, projeto de lei ou resolução, o decreto. A chegada de uma nova frente fria provoca mudanças em São Paulo nesta quinta-feira. Na capital, a previsão de pancadas de chuva na parte da tarde. Acompanhe a previsão do tempo para os próximos quatro dias na cidade de São Paulo. Amanhã, o sol ainda aparece pela manhã, mas com o aumento das nuvens, chove à tarde e à noite, mínima de 14 graus. Na sexta-feira, chove a qualquer hora, mínima de 15 graus. A máxima se repete, 23 graus. No sábado, a chuva vai embora, mínima de 13 e máxima de 22 graus. O domingo será semelhante, mas vai fazer mais frio, mínima de 10 graus. Ex-ministro da Saúde, Adib Jateni, é internado no Hospital do Coração em São Paulo. O Jateni, de 82 anos, é diretor-geral do Agacore, um dos pioneiros de cirurgia do coração no Brasil. Após ser internado, ele precisou passar por um cateterismo. Durante o procedimento, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital, foi diagnosticado um pequeno infarto e foi necessária a colocação de um stand. Segundo o hospital, o procedimento foi realizado com sucesso. Jateni passa bem, está consciente, mas permanece em observação na unidade coronariana, uma espécie de UTI cardíaca. Não há previsão de alta. E o cantor Pedro Leonardo pode deixar a UTI, ainda hoje, ser transferido para uma unidade semi-intensiva do Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo. Ontem, Pedro, de 24 anos, passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura na perna esquerda. Segundo a equipe médica, a operação foi bem-sucedida. Os médicos temiam que Pedro Leonardo não reagisse bem à anestesia geral necessária para fazer a operação. Pedro ainda deve passar por mais uma cirurgia, desta vez no joelho direito. O cantor sofreu um acidente de carro no último dia 20 de abril, quando voltava para Goiânia após um show em Uberlândia. Filme On the Road, de Walter Salles, é exibido no Festival de Cannes, na França. Um dos filmes mais aguardados do Festival, On the Road, foi recebido com frieza na primeira sessão para jornalistas em Cannes. O longa-metragem foi exibido para críticos no Festival nesta quarta-feira, antes da exibição de gala. Não houve vaias, mas os aplausos foram discretos. O filme relata uma viagem pelos Estados Unidos no fim dos anos 40, repleta de álcool, drogas, sexo e amizade. On the Road é baseado no livro de Jack Kerouac e é estrelado por Sam Riley, Kristen Stewart e Viggo Mortensen, e conta com a participação da brasileira Alice Braga. O show do Los Hermanos será exibido ao vivo no cinema. A exibição acontecerá no próximo dia 31 em diversos cinemas, entre eles o Espaço Itaú, de cinema do Shopping Frey Caneca. O show acontecerá no Espaço das Américas. Os ingressos para a exibição custam entre 30 e 60 reais. E já estão à venda no site ingresso.com. E é o som de Los Hermanos que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Corre pra se esconder e se amar, se amar até o fim Sem saber que o fim já vai chegar Deixa o moço bater Que eu cansei da nossa fuga Já não vejo motivos O amor de tantas mudas Não vejo sem lugar A X-Thor A X-Thor A X-Thor Música A X-Thor A X-Thor A X-Thor Música Obrigado.